Fala pessoal, tudo certo? Hoje temos a venda esse Tigo 8 1.6 turbo de 187 cavalos, 28 quilos de torque, câmbio, dupla embreagem, banhada a óleo, conjunto motriz absurdamente eficiente em todos os sentidos, tanto em desempenho quanto em economia. Então ele tem um motor 1.6 turbo de gestão direta, é um carro que não tem retoque de pintura de nada, o único dono, totalmente revisado, na linda cor branco pérola. Esse carro aqui já é sete lugares, deixa eu abrir aqui o porta-mala. Sete lugares, ele tem um vasto porta-malas aí de 800 e poucos litros, quase 900 litros, com a opção de cinco lugares. Se eu puxar aqui os bancos para ele se tornar uns sete lugares, ele fica com um porta-mala de 170 litros mais ou menos. O que ele tem de... quais são os concorrentes dele? É Tiguan, Tiguan R-Line, Tiguan Sete Lugares, SW4, isso aqui já está falando de carros bem mais caros. Então dentro da proposta dele, ele tem um custo-benefício muito, muito bom. Teto solar panorâmico, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Teto solar panorâmico, ar-condicionado dual zone, assistente de descida de rampa, os bancos são ventilados com ar-condicionado. Carregamento celular por indução, piloto automático, controle de som no volante. Cilindo painel digital de 12 polegadas e pouquinho mais ou menos, central multimídia de 10.25 polegadas. O compartimento aqui, ele é refrigerado. Manual, chave reserva. Acabamento do carro é muito bom. Tirado zero em Blumenau. Bancos elétricos nos dois lados, tanto passageiro quanto motorista. Rodas aro 18. Carro sem detalhes, tá? Não tem detalhe interno, não tem detalhe externo, não tem nada. Carro em estado de zero quilômetro. Os bancos em perfeito estado. Aqui na soleira de porta ainda tem o plástico de proteção, ó. Só tirar. A iluminação interna tem uns detalhes em LED aqui. Aqui, muito bonito. Os bancos são muito confortáveis. Ótima ergonomia. A suspensão, ela é confortável, sem ser mole demais. Tem muita boa estabilidade. Tem sete airbags. Saída de ar para os passageiros de trás. Pneus continental, ainda em mais ou menos, um pouquinho menos de meia-vida. Farol full LED. A chave presencial é bem legal, que você sai, se afasta o carro, ele tranca automaticamente. Você se aproxima do carro, ele destranca automaticamente. Ó, desliguei o carro agora. Tô com a chave no bolso. Ele vai trancar sozinho, ó. Regole o espelho, bonitinho. Então, cara, o carro é realmente surpreendente, tá? Em todos os sentidos. Aqui ele tá, ele percebeu que eu tô me aproximando com a chave, ele já destranca, já abre os retrovisores. Essa lanterna de LED aqui é muito bonita. Então, o que a gente tem hoje de opção de sete lugares no mercado, né? São poucas opções, né? E desse ano aqui, um 2022, no preço que ele tá, é bem atrativo, tá? Bem atrativo mesmo. Vou mostrar o cofre do motor pra finalizar. Carro todo lacrado, sem retoque de pintura, nunca feito nada de funilaria, nada. As rodas, todas elas, sem detalhe. Escapamento, tá bolhando escapamento de inox, desde o motor até o final, ou seja, pensando em durabilidade. Teria muito mais coisa pra falar do carro, né? O retrovisor com alerta de ponto cego, né? Tem itens aí que muitos carros da categoria dele não tem. Aqui é pra abrir o porta-malas. Abre o porta-malas eletricamente, regulagem de altura do fecho de farol. Já tem Apple CarPlay. Partida na chave. Manopla de câmbio tipo da BMW. É isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida aí, vou anunciar o carro hoje. Qualquer coisa aí é só entrar em contato, tá? Aceitamos troca. Carta de crédito. E financia 100%. Valeu, pessoal. Até a próxima.